Bom dia, Brasil! Começando mais um Você na TV. Seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga. Bom, é o seguinte, presta bem atenção. Olha só. Hoje o que não falta aqui é polêmica, né? Polêmica. Segredo. Traição. E o detetive, olha só. A Suelen colocou o detetive do programa atrás do irmão dela, do Samuel. O que aconteceu? O que tá vindo que o Samuel, pra uma irmã, botar um detetive atrás do irmão? Que alguma coisa deve tá legal, não. Alguma coisa não tá boa lá naquela casa. Vamos receber aqui a Suelen. Suelen, pode entrar, por favor, Suelen. Entra aqui, Suelen. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem com você, Suelen? Tudo sim. Senta aí, meu amigo. Quer dizer, além do problema que o teu irmão já... Você tá preocupada com o teu irmão aí, que o teu irmão tá aprontando coisa? O que que é? Por que que você colocou o detetive atrás do teu irmão ou o Suelen? Porque meu irmão nunca se deu bem, desde criança. Mas vocês não se dão bem? Não. Por quê? Porque ele é muito folgado. Ele é folgado? Demais. Que tipo de folgado que ele é, por exemplo? Não gosta de trabalhar. Ah, é? Sim. Mas ele tem 33 anos e não gosta de trabalhar? Não. Não ajuda a arrumar a casa. Eu conheço as pessoas assim. Eu conheço as pessoas assim. A gente sempre teve brigas. A gente sempre teve brigas. Deus de pequenininho, ele destruía meus brinquedos, jogou o sapato meu em fio. E conforme o tempo, a gente nunca se deu bem. Você mora com a sua mãe e o pai? Só a mãe. A gente são os irmãos só por parte de mãe. Ah, só o pai de mãe? Sim. Então mora você, sua mãe e ele? Sim. Quer dizer, então... Mas por que você resolveu colocar um detetive atrás? Não foi só porque vocês brigam, não. Algum motivo mais sério deve ter sido. Porque de um tempo pra cá, eles vêm tendo um comportamento muito estranho. Que comportamento ele tá? Teve uma festa um dia em casa, onde ele e meu namorado saíram num tapa. E? Depois disso... Mas por que eles saíram num tapa? Até hoje eu não sei. Seu namorado não fala nem ele? Nem ele. Não, nenhum dos dois fala. Aí tem, hein? Coisa estranha, hein? Saíram num tapa. Coisa feia brigar hoje em dia, né? Exatamente. Não é legal. Ó, gente. Agressão física. Verbal já é feio. Já é deselegante. Imagina a física. Não faça isso. Vamos pro diálogo. Vamos tentar diálogo. Pelo amor de Deus, né? Sim. Então, depois disso, ele começou a maltratar minha mãe. Eu teve... Você me maltratar, não olha na minha cara direito, não fala comigo. Aí você botou o detetive pra saber o que ele tá falando. O que ele tá acontecendo, porque ele tá tendo esse comportamento. Mas tem câmera dentro da tua casa? A produção botou câmera na tua casa ou não? Colocou. Colocou? Colocou. Sua mãe sabia disso? Não. Tua mãe não sabe? Não. Ela tá viajando. E como é que eles colocaram câmera lá sem a tua mãe saber? Ela tá viajando. Ah, tua mãe tá viajando. Vamos ver o que eles fizeram de estratégia pra seguir o teu irmão. Seguinte, pessoal. Vou precisar bastante atenção de vocês, porque hoje o caso tá muito complicado. Vem sendo bem diferente do que a gente já fez anteriormente. O caso de hoje são dois irmãos. O Samuel e a Suelen. Eles são irmãos por parte de mãe, apenas. Eles moram juntos, junto com a mãe. No momento, a mãe ela tá viajando lá, foi pro interior, visitou a minha irmã dela. Então, eles tão sozinhos. E foi a data que a Suelen preferiu, achou até melhor, a mãe tendo fora, pra colocar câmera dentro da casa, pra gente conseguir descobrir o que que tá acontecendo com o Samuel. O relacionamento deles não é tão bom. Por serem irmãos só por parte de mãe, ela acha que isso é um motivo deles terem bastante conflitos. Então, eles não se dão bem. E, uns três meses pra cá, depois que ela terminou o relacionamento dela, o Samuel tem agido estranho, ele tá muito nervoso, tá muito agressivo, tem saído de casa sem falar os motivos e ela acha que ele parece que tá escondendo alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir as equipes, vocês foram na base e vocês vão ficar na porta da casa deles, ela já tá autorizada pra gente colocar a câmera na casa, beleza? Bom, começa então a perseguição, atrás do seu irmão, do Samuel, 33 anos, a Suelen Eu tô aqui na frente da casa do Samuel, já tô em contato com a Suelen. Assim que o Samuel sair, porque ela garantiu pra gente que ele vai sair de casa, assim que ele sair, eu já vou fazer o contato com ela pra entrar lá e instalar as câmeras. Enquanto isso, a gente vai ter um detetive o tempo todo na cola dele. Vamos ver lá, então, vamos ver o que vai acontecer aí. Hoje o programa tá quente, hein? Hoje, olha aí. Esse é o seu irmão? Sim, ele dizendo que vai entregar currículo. Ele vai entregar currículo? Rapaz. O Samuel acabou de sair de casa e ele saiu com alguns papéis na mão. Então, eu coloquei um detetive pra perseguir ele e agora eu vou entrar na casa, já combinei com a Suelen, vou entrar na casa pra instalar as câmeras e a gente descobrir o que que tá acontecendo lá dentro. Bom dia, Suelen. Eu vi que seu irmão saiu, então agora a gente pode aproveitar pra instalar as câmeras, né? Sim, sim, rapidinho. Você autorizou, né? Eu autorizou esse horário que ele volta. Tá, não, fica tranquilo, tem um detetive perseguindo ele, mas eu vou instalar o mais rápido possível também pra não te atrapalhar. Ok. Beleza? Então, vamos lá. Foi bom ver. Vai colocar as câmeras lá, que ele vai ficar mais fácil. Esse detetive vai estar perseguindo ele o tempo todo e eu vou instalar aqui e a gente tá bem... O senhor Sancho, eu nasci numa casa, assim como é a sua, assim. Não, é sério, o portão, aí tem um corredor, tem mais casa lá nesse quintal? Tem. Ah, eu também, a minha casa era a primeira, a sua é a primeira? É. A minha casa era a primeira e depois tinha mais outras duas lá no fundo. Nasci numa casa assim lá na Parada Inglesa, o pessoal da Parada Inglesa, um beijo pra vocês aí. Zona Norte de São Paulo, um beijo pra Zona Norte. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Olha, ele tá, ó. Enquanto um detetive tá lá na tua casa instalando a câmera, o outro tá seguindo ele. Sim. Vamos ver o que ele tá fazendo. Olha o tempo. Ele... Pô, mas ele ficou o quê? Meio minuto lá? Pois é, tão rápido... Ele nem... Irmão, entrou e saiu? O que que é? Nunca vi um cara que vai entrar no currículo e fica... Dois segundos. Ele acha que ele chegou na porta, entrou e voltou. Eu tenho a impressão que o Samuel está entregando o currículo, porque ele tá entrando em vários estabelecimentos, não fica questões de segundos dentro e sempre com os papéis na mão. Ah, é muito louco isso. Muito rápido. Rápido? Ele é o The Flash, pô. É o... Pra entregar o currículo, nunca vi um cara tão rápido pra entregar o currículo. Tá que nem aqueles... Tem pessoa que fica entregando coisa no farol? É... Panfleto? O cara... Ele dá logo dez pra você pra se livrar do panfleto. Olha aí, olha aí. Ele rasgou? Olha só isso, eu tinha certeza que ele não entregava currículo. Não entrega nada! É um vagabundo. Estava na mão, são currículos. Eu peguei aqui, agora basta a gente descobrir qual foi o motivo que ele jogou os currículos fora. Então vamos continuar a investigação, seguindo ele pra descobrir o que está acontecendo. Ele é um vagabundo, não gosta de trabalhar. Olha só, meu. Sentou ali no barzinho. Vai pedir alguma coisa? O que ele vai pedir ali? Nunca tem dinheiro pra ajudar em casa, mas pra sentar no barzinho tem. João, o Samuel acabou de entrar naquele restaurante. Eu vou me passar por cliente, tentar sentar o mais próximo dele, pra ver se eu consigo escutar alguma conversa, ver se ele vai encontrar alguém. Tá bom. O que será que ele tá tramando agora? Olha só, olha só. Vai tomar lá, um chuquinho. Quem é esse cara, meu? Quem não é? E o papo tá bom, hein? A conversa tá boa, porque ele tá até... Pra quem falou que ia entregar currículo. Agora eu pedi uma água. Pelo menos eles estão equilibrados na dieta. Um toma água, o outro toma suco. É, rapaz. Ó, nesse momento o nosso produtor tá com o celular e vai passar na frente deles ali, como se fosse um cliente. E a gente vai ouvir a conversa dos dois. Quer ver? Presta atenção, ó. Mas eu não vou envolver minha irmã, não. Não é confiável, não, querido? Tá bom. Tá bom, então a gente marca a minha irmã da manhã. Ainda disse que eu não sou confiável. Ó, é, ó. Ouve, ouve. Vai gostar dela, é sensacional. Ó, ó, é o seguinte. Ele falou, eu não quero envolver minha irmã nisso. Citou você. Exatamente. E eu não sou confiável ainda, ele disse. Não é confiável. Ih! Mas por que ele citou teu nome ali? Pensa, boa sacada. Alguma coisa ele tá falando. Boa sacada do detetive. Boa sacada. Ele tá parado ali, tá no celular. Falando com alguém no celular agora. É, minha amiga. Ele gosta de um celulazinho. O que que ele tá fazendo? Ó, e o nosso, e o nosso, o nosso detetive tá passando por ele ali. Voltando pra casa agora, como se tivesse entregado. É, mas ó, eu quero dizer ao calentador que tá sendo gravado com o celular. Então a pessoa nem percebe que tá sendo visto. O celular tá escondido. Entrou em casa. Ó, já tem as câmeras dentro da casa, tá legal. Sueli? Sueli? Chamando você, ó. Você tava em casa nesse dia? Não. Não? Não. Ó, botaram o câmera na sala e na cozinha, né? O que que ele tá procurando? O que que ele tá pegando ali? Ele botou o negócio dentro daquela... Eu tenho certeza que ele tava escondendo alguma coisa. Dentro daquela... Como chama aquele negócio? Hã? Tapuera. É um tapuera aqui, não é? É o tapuera que fala? Ó, ele deixou o negócio no tapuera, fechou a porta. O cara deixou a porta da casa aberta. Você é palmeirense? Não. Ele é? Não, também. Porque pinto a parede de verbo, eu pensei que era palmeirense. Olha a folga. Ó, você chegou, você chegou. Ô, senhora, faz o almoço pra ele, faz o favor. Oxe, você tá em casa o dia todo quase, ele não pode fazer almoço. Você é muito enfogado. Se o dia todo não tiver com o almoço, ele... Oxe, fazer seu almoço quando chegasse em casa, você tá dormindo? Ok, vai, senhora, faz o almoço. Não, você é muito enfogado, não vou fazer nada, não. Vai se lascar. Entregando o currículo. Fica o dia todo em casa e não pode fazer uma comida. Ele mandou tu fazer o almoço, né? Mandou, pra você ver a folga. Ó, segundo dia, acordou, foi lá no Tapué, pegou o negócio. O que ele tem ali? Ih! O que é que você já tá aprontando aí? Eu queria que ele tava aprontando, escondendo alguma coisa. Passado, não dá um tempo, vai. Ele é um safado. Fala assim do seu irmão. É um safado. É alguma coisa ali. Não, tem alguma coisa ali, esquisito aqui. Ele não foi entregar currículo nesse dia? O que é que ele tá fazendo ali? Tomando um cafezinho ali? Como ele sempre faz. Não faz nada da vida. Ele é fiscal da natureza? É. Ficou lã da montanha. É, e não faz nada dentro de casa. As árvores. Fiscal, pô. Fiscal da natureza é bom. E manda ele pra Amazônia. Pelo menos ia ter coisa pra ver pra caramba. Fiscalizar lá. Não é bom? Né? Ele ia gostar. A Amazônia é muito bonita, cara. Eu já tive lá. É muito bonita. Não foi uma vez, não. Foi várias. O cara é todo estiloso, meu. E aí, eu posso falar com você hoje? Vamos lá, se encontrar às 14? Às 14 o quê? Por quem será? Não. Falou que ela pode saber disso não, nesse grupo não. Mas senão você me ferra. Ferra por quê? Então, beleza. Fechou então. Olha que safado. Que isso, meu? Olha lá, 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 lá. E aí, Marcão? Ela topou, hein? Tudo certo. Olha só. Fechou, meu querido. Mesmo lugar, então. Fechou, parceiro. Mesmo lugar. Tamo junto. Falou. O que ele tá armando? Que ridículo. Quem é esse Marcão? Você conhece algum Marcão? Não. E ela topou? Quem ela topou? Quem é a mulher que topou? Quero saber também. Quem é essa mulher que topou? Topou o quê? Ó, 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 ó. Tão escutindo, filmando ele e nem percebe, meu. Ai, ai, ai. Tem coisa. Tem boi na linha. Como dizia meu saudoso pai. Tem boi na linha. Alguma coisa ele tá aprontando aí. Alguma coisa. Mas o teu irmão parece ser gente boa, viu, meu? O que ele tá fazendo aí nessa casa? Mas ele parece ser gente boa. Ele tá fazendo alguma coisa aí, mas... Lembrei o papel, colocou dentro da caixa do correio. Estranho. Colocou no correio de uma casa. Na sua casa não tem correio? Mas ele jogou pra pessoa ver? Lógico, o dono dessa casa, quando for mexer na caixa do correio, vai pegar isso aí. Mas ele, será que ele deixou naquela casa com o objetivo da pessoa daquela casa ver? Será que foi isso? Com certeza. João, o Samuel, ele saiu da casa dele e passou naquela casa misteriosa, onde ele deixou um papel, parece. Deixou alguma coisa na caixinha dos correios e veio caminhando até esse restaurante. E ele tá sentado lá dentro do restaurante sozinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me passar pro cliente, eu vou sentar o mais próximo possível dele, pra tentar descobrir alguma coisa, se ele vai falar com alguém, se alguém vai chegar pra encontrar com ele. Então eu vou lá, vou lá me passar pro cliente. Vou sentar o mais próximo possível dele. Tá, então vai lá, meu. Vai lá. Ih, vou te contar. Não trabalha e não sai dos bar. O quê? Não trabalha e não sai dos barzinhos, olha. Mas ele é chegado a um barzinho mesmo. Agora tem que outro o quê? O que será esses dois? O mesmo cara que ele marcou o encontro aquela vez. E essa mulher? E uma mulher, tem uma mulher, tem uma mulher. Apareceu uma mulher, atenção nessa mulher. Atenção, atenção Brasil, atenção você aí de casa, atenção você Suelen. Tem uma mulher aí, hein? E o rango tá bom. Aliás, vou te contar, meu. Eu adoro comer em boteco. Você gosta também? Olha só isso. Eu adoro comer em boteco. Somente a hora do almoço, né? A hora do almoço. Batatinha cozida, com filé, ovo, arroz, feijão. Picadinho. Ó, o nosso detenido tá passando ali. E a conversa tava boa. Jô, acabei de sair de dentro do restaurante. É, conta. Conta, conta. Fui passando por cliente, lá próximo deles. E fui tentar aproximar a nossa câmera, com áudio, pra ouvir um pouco mais a conversa deles. E acabou que a câmera caiu no chão. Daí eu peguei ela e saí rapidamente pra disfarçar. Pra que eles não desconfiem de nada. Então agora eu vou ficar aqui do lado de fora, do restaurante. E assim que eles saírem, a gente continua a perseguição. Olha lá, olha lá, vai 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 lá. Onde eles tão indo, meu? A mulher, aquele amigo que ele encontrou, agora aquele amigo deve gostar desse buné, hein? Porque ele não tira o buné, o amigo dele. João, o Samuel e essas duas pessoas misteriosas acabaram de entrar dentro do mercado. Então vão passar por cliente, tentar descobrir, ouvir alguma coisa que eles têm pra falar. Eles vão lá no supermercado. Mas quem é essa mulher? Atenção, preste atenção nessa mulher, Suelen. Fazendo compra, nunca chega com uma sacola dentro de casa? Pra onde será que é a compra? Ó, ó, esse é seu irmão. Olha só isso. Esse é seu irmão. Não chega com essa sacola. E ele tem dinheiro assim, bastante? Não tem dinheiro, a menos que ele pegou na minha carteira. Ai, ai, ai. E a mulher, a mulher? João, os três fizeram as compras. Usaram dentro da caixa? Compraram algumas coisas, colocaram as compras dentro daquela caixa. Eles estão parados ali na frente do mercado, no mercadinho. Como o rapaz misterioso está com o celular na mão, o tempo todo ele está olhando com o celular na mão, eu acredito que eles estejam esperando o aplicativo. Então eu já acionei o nosso detetive, ele já está aqui, o nosso outro detetive. A gente está com o carro aqui parado. Caso chegue algum aplicativo ou algum outro carro, a gente vai iniciar essa perseguição para tentar descobrir mais detalhes. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pagando aplicativo. Jesus. Jesus. Pagando aplicativo. Teve um tempo que ele pegava o meu cartão para pagar o aplicativo. Vamos ver, vamos ver lá. Ó, entraram. Estou na casa de novo. Essa casa foi quem botou aquele negócio na caixa de correio. Exatamente. Mas quem é que mora nessa casa? É uma dessas pessoas aí. Quero saber quem é a mulher. João, estamos começando hoje o nosso terceiro dia de investigação, onde eu estou desde ontem, aqui na frente dessa casa misteriosa. A casa onde o Samuel e aquele casal, aquela mulher, aquele homem, entraram. Então eles entraram ontem e até agora não saíram dessa casa. A gente fez até um revezamento no turno, na madrugada, com outro detetive, para a gente não sair de frente dessa casa, mas não teve nenhuma movimentação na madrugada, nada. Ninguém saiu, ninguém entrou. Então a gente está começando o terceiro dia agora. Eu vou continuar aqui na frente, porque caso alguém saia, porque em algum momento alguém vai ter que sair, a gente vai dar sequência à investigação e à perseguição. Essas duas pessoas que estavam com ele ontem. Olha só, olha só. Cadê o vagabundo? Mas ele ficou na casa. João, acabou de sair o rapaz e a moça misteriosa aqui da casa, na casa onde eles entraram ontem com o Samuel. Como o Samuel é o nosso investigado, e atrás dele que a gente está querendo descobrir as coisas, eu vou continuar aqui na frente. e ele saindo sim, a gente vai atrás tentar descobrir alguns detalhes. Ai, 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 ai. Tô com vontade de dar um tapa na cara dele. Tá muito estranho. Tá muito estranho isso aí. Tá muito estranho isso aí. Tá muito estranho isso aí. E não fazer compra de novo. Sei com que dinheiro. Tanta compra é essa que ele faz. O que que ele tá fazendo ali, meu? O que que ele tá fazendo ali, meu? Olha aquele lixo. Mas fica, ele tá comprando mais pra quê? Pra levar pra tua casa? Ele levou pra tua casa? Não, nunca chega em casa essas compras. Nunca chega em casa. Esse lixo, esse safado. Não fala assim do teu irmão, né, meu? Não fala assim do teu irmão. Não fala assim do teu irmão. Ele é um safado. O que que o detetive presta atenção naquela mulher? Onde ele tá indo? Eu vou te contar. Uma hora ele é rápido pra caramba. Tipo de flash. Depois é lento. Ele tá pensando... Se ele tá indo ali, ele tá pensando alguma coisa. O que que ele deixou ali? Pegou? O que que ele ia fazer? O que que ele tá escondendo no sapato? Olha que lixo. Ele tirou o sapato pra quê? Olha, vai esconder alguma coisa. Foi? Rogênta. Será? Para aí! Para, 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 para tudo! Opa! Tem uma pessoa. Uma pessoa. Sim. Que tá aqui. Mas não sabe que você tá aqui. Já sabe que ela tá aqui? Ainda não? Não. Então vai avisar que ela tá aqui. Vai avisar que a Sueli que tá aqui. Antes eu quero dizer o seguinte. Olha só, presta atenção. Um casal. Namorado. Namorado por dois anos. Não tem filhos. Estão separados há três meses. Separado três meses. O que aconteceu? A Verônica, 28 anos. traiu, 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 o namorado com o irmão dele, o cunhado. O, como não é dele? Santiago? O Santiago tem um irmão. E a namorada dele traiu o Santiago com o irmão. O irmão do Santiago. Óbvio. Se é irmão do Santiago, é o cunhado da Verônica. Por que a Verônica traiu? Vamos conversar com ela, né? Ela deve ter explicações. Verônica, pode entrar, por favor, Verônica. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer conhecer você, Verônica. Sente ali. Muito prazer. Olha, não tô aqui pra te julgar, nem tenho esse direito. Só quero dizer a você o seguinte, Verônica. Se você tá aqui, porque você quer se reconciliar com o Santiago, não é isso? Exato. Fala pertinho do microfone. O que que aconteceu? O que que houve? Você sempre se apaixonou? Você sempre gostou do irmão do Santiago? O que que aconteceu? Não, não, João. Na verdade, eu tinha um relacionamento de dois anos com o Santiago. Certo. E o irmão dele, a gente sempre teve um convívio, né? Muito bom. Sempre fomos muitos amigos. Certo. E nisso, o Santiago, ele começou a viajar muito. Ele subiu de cargo, né? Ele faz o quê? Ele é assistente administrativo. Ah, e foi promovido. Isso, ele foi promovido. Aí começou a viajar. Começou a viajar muito. E pelo meu trabalho e pela faculdade, eu não conseguia acompanhar ele. Então, nisso, a gente se via, muitas vezes, uma vez por mês. O quê? Isso não é namoro? Sim, mas era... É namoro ou por celular? Não, na verdade, ele sempre me deu muita atenção, João. Mas por causa desse trabalho? Exatamente. Mas ele estava pensando no futuro dele, para poder proporcionar lá na frente algo melhor para a gente... Casar, tal. Casar. Claro, claro, claro. Tinha planos, realmente, de se casar. Claro, claro, claro. Bom, e aí, o que aconteceu de você trair ele com o irmão dele? Então, nisso, eu fiquei muito carente, conversando muito com o irmão dele, ele acabou me convidando para um barzinho, a gente acabou bebendo e eu acabei saindo com ele. Mas só foi uma vez? Foram duas vezes. Duas vezes. Então, você gostou? Eu acho que mais por carência mesmo, João. Foi por carência mesmo. Eu assumo o meu erro, eu não vou falar que... Não, sim, não, mas não estou aqui para julgar, eu estou dizendo. A minha pergunta foi, você gostou? Você falou, foi carência, você estava carente e aí foi, estava emocionalmente abalado e foi. Sim, me arrependo do que eu fiz, infelizmente a gente não pode voltar. Isso é digno, é digno da tua parte. Digno e corajoso da sua parte. E parabéns pela tua atitude, bonito. Você ama o Citiago? Muito. Você quer que ele volte para você? Quero muito, tem nove meses que ele não atende uma ligação minha. Nove meses estão separados? Nove meses. Será que ele não está com outra não? Você sabe? Se ele não atende o telefone, pode ser que tem. Eu não tive informação mais dele, nada. Vamos fazer o seguinte. Se ele estiver aqui, ele está atrás dessa porta. Está atrás dessa porta aí, azul, escrito você na TV. Se ele estiver, ele está atrás da porta. Se ele não estiver aí, ele não veio. Mas se estiver, pode voltar como pode não voltar. Você quer que eu abra a porta para você ver? Quero. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Pode abrir a porta. Santiago. Tudo bom, meu amigo? Bom dia, João. Bom dia. Sente ali naquela poltrona. Olha, Santiago, é muito prazer te conhecer, viu? Não estou aqui também para jogar você, nem a tua ex-namorada e tal. Nove meses separados. Ô, Santiago. Mais do que ninguém conhece essa história aí, né? Você chegou a conversar com o teu irmão sobre isso? Ainda não, João. Nove meses, você não fala com ele? Isso. Bom, é o seguinte. Porque o meu irmão, além de ser meu irmão, ele era como se fosse meu melhor amigo, sabe? Meu melhor amigo. E perder essa confiança assim foi... Se um amigo te trai, já é terrível. Imagina irmão. Né? Aí a dor é maior, né? Sim. A dor é maior. Bom, diga, diga, senhor Tiago. E eu confiava muito nos dois, né? Eu viajava, trabalho sempre. Claro. Tanto que ela sempre foi muito livre. Porque ela deixava ela sair com os amigos dela, com os meus amigos. Porque eu confiava nela. Eu nunca fui ciumento. A última coisa que você podia esperar é que ela fosse trair você com o seu irmão. Isso, ainda mais com o meu irmão, né? É, exatamente. Bom, se você acha que ela nem trair, trairia. Quanto mais com o seu irmão. Bom, mas a Verônica me parece, quer dizer, eu não estou aqui para julgar ninguém. E volto a dizer, me parece uma excelente pessoa. Uma pessoa do bem. Uma pessoa humilde, tranquila. Humilde de postura mesmo, de humildade. Reconhecer que errou, como ela disse. E está aqui dando a cara para conversar com você. E se você ver, porque você quer ouvir, né? Então, Verônica, fica à vontade, tá? Fique tranquila. Converse aí com o Santiago. Convença ele voltar para você. E espero que tudo dê certo para ti, né? Quanto tempo, hein? Por que você não me respondeu minhas mensagens mais? Não permitiu nem que eu me explicasse? É, eu sei que foi muito tempo, Verônica. Eu sei. Foram nove meses longe de você. Mas eu precisava desse tempo. Sabe? Eu sei que eu te bloqueei de todas as redes sociais. Não te respondia. Não atendia as suas ligações. Mas eu precisava desse tempo. Porque eu pensei que esse tempo iria curar essa ferida, sabe? Foi muito difícil para mim também, porque... Foram dois anos e... A gente tinha plano de se casar. Sim. Eu fui egoísta. Eu queria que você fosse a mãe dos meus filhos. Eu fui egoísta, eu sei. Eu só pensei em mim naquele momento. Mas eu quero dizer que... Eu te amo. Você me ama? Você me traiu com o meu irmão. Sim, mas eu ainda te amo. Eu não estou justificando o meu erro. Você acha que ainda tem jeito no nosso relacionamento? Eu tenho certeza. Eu posso te fazer feliz ainda. Depois de tudo? Não é fácil para mim. Eu estar aqui nesse momento. Me expondo dessa forma. Se eu fiz isso, você me conhece bem. Antes de meu namorado, você era meu amigo. Se eu estou fazendo isso, é porque eu realmente te amo. Sim. Eu não quero fazer papel de coitadinha aqui. Eu também te amei. Muito. Muito. Você foi a primeira mulher que eu levei na minha casa. Apresentei aos meus pais, à minha família. Eu ainda sinto falta da sua mãe. Ela sempre me ligava, sempre me tratou como uma filha, realmente. Sim. Ela pergunta de você até hoje. E eu não sei o que falar. Eu não sei, eu queria levar você de novo para a Bahia várias vezes. A gente falou da última viagem, não foi? Que você iria voltar lá. Sim. Eu pretendo voltar lá. Com você. Ô, Santiago. Você deve ter uma opinião formada. Sim. Voltando aqui, eu estou aqui com a Verônica. Namorou durante dois anos com o Santiago. Rapaz. Está preparado para dizer para ela? Estou sim, João. É? Qual é a sua decisão, ô Santiago? O que você tem para dizer para a Verônica? Você volta para ela ou não? Então, Verônica. Eu pensei muito a respeito. E eu acho que eu ainda não consigo te perdoar. Você não perdoa? Não. Mas você ama ela? Você ama? Ainda amo, João. Mas não consegue ainda perdoar? Ainda não. Você teve outra pessoa depois que se separou dela? Sim, João. Eu me relacionei com outras mulheres nesse tempo, mas... Não consigo esquecê-la. Não. E eu... Você não consegue esquecer a Verônica, mas ao mesmo tempo você não quer perdoar ela? Não, porque... Por machismo? Por vaidade? Ou... O que que acontece? Porque foi algo que me machucou muito, sabe? Não, isso machucou mesmo. Muito. Você não quer perdoar ela? Está sofrendo muito? Muito, João. Vamos fazer uma coisa, Santiago. Diga, diga. Eu sei que ela quer meu perdão. Eu sei que ela quer se reconciliar. Mas o máximo que eu posso oferecer para ela no momento é uma amizade. Mas você ainda ama? Sim. Como é que você vai ser amigo de uma pessoa que você ama? Quer dizer, amigo sempre é bom, né? Um amigo de verdade, ele ama o amigo. Mas eu digo casal, casal mesmo, casal. Nada? Por enquanto? Pode ser que no futuro sim, João, mas... Ah, abriu uma brecha. E aí, Verônica? Ele abriu uma brecha aí. Então, a chance é grande. Você vai topar? Eu topo. Sou grata. Pela sua amizade. E eu vou te reconquistar. Bonitinha ela, né? Legal isso. Gostei. Parabéns, Verônica. Ó, eu queria que vocês fossem ali. Manter esse distanciamento ainda, porque vocês estão há nove meses sem se ver. Vai ali, vai ali. Vai ali. Primeiro você, Santiago. Manter as normas de segurança, né? E você vai por aqui, Verônica. Boa sorte. Estou torcendo para você, viu? Que tudo vai dar certo, viu? Você é uma boa pessoa, cara. Gostei da tua humildade, postura. Você viu, casal? Tem que ter a responsabilidade, a humildade de reconhecer o erro. Esse é o teu irmão, né? Sim, o safado. Não fala assim do seu irmão. Ele é safado. É quem quer? Então, joga o vídeo aí. Taca o vídeo aí, ó. Olha aí. Olha agora o que ele vai fazer. João, estou perseguindo o Samuel agora. Depois de ele ter passado a noite nessa casa misteriosa, ele saiu e veio até o mercadinho. Comprou algumas coisas e está voltando. Fazendo o mesmo caminho e voltando para a casa misteriosa. Certo. E teve, aconteceu algo muito estranho agora. Porque ele acabou de parar, ele tirou alguma coisa do bolso, tirou o tênis e a meia, colocou dentro do sapato e calçou de novo. Então, realmente, tem algo muito estranho. Você está escondendo algo mesmo. Isso eu já percebi. A gente vai continuar atrás para tentar descobrir mais detalhes. Vai lá. Vamos ver agora. Vamos ver agora. A mesma casa. O que é que tem nessa casa? A casa misteriosa. Atenção, parou. Olha só. Agora que é. Agora que é o negócio. Agora. Lembra o que eu falei daquela mulher? Lembra? Olha que safado. Vocês lembram o que eu falei da mulher? Lembra o que eu falei daquele homem? Sim. E o teu irmão? Sim. Pode ser que entre a pessoa. A pessoa está aí atrás. Já está? Para entrar? Posso abrir a porta? Pode. Antes eu vou dar a mensagem rapidinho. Rapidinho. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. O Rei TV Plus chegou com tudo em 2022, hein? Você não pode perder essa oportunidade de concorrer às melhores prêmios da TV brasileira. São mais de 1 milhão e 200 mil reais distribuídos em tablet, smartphone e smartwatch, né? Todos de uma última geração. Última geração. Tem também churrasqueira elétrica, caixa de som, aspirador robô, que vão deixar o seu dia a dia muito mais prático. Aos sábados, por exemplo, você vai concorrer a um incrível smart de 70 polegadas. Smart TV de 70 polegadas. Aos domingos, a chance de você faturar 25 mil reais para gastar da maneira que você quiser. É para participar. Então, como é que você faz? É simples. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, que vai te levar até o nosso WhatsApp. Lá você pode realizar a sua assinatura. E não para por aí. O Festival de Prêmios preparou uma surpresa para você. Dá uma olhada nesse carrão que você está vendo aí, hein? Olha que legal. Quer ser o dono dessa máquina maravilhosa BMW X1, que vale mais de 250 mil reais? Ela pode ser sua no dia das mães. Então, acende Rei TV Plus e garanta a sua participação. Vamos lá. Muito bem, estou voltando agora. Agora a coisa vai pegar. Fazia tempo que o negócio não pegava aqui, hein? Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Ai, 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 ai. Ô, Daniel, se tu me arrumar confusão aqui no palco com a pessoa que vai entrar, o poupa é sua, hein? Você quer mesmo que essa pessoa entre? Sim, quero. Com toda certeza. Eu quero ver quem é essa pessoa que veio falar. A pessoa já sabe então quem é ela, óbvio. Isso, né? Sabe, sabe, lógico. Busquei. Por que ela não queria assinar antes? Ela depende de quem? A pessoa depende do dono dessa casa? Mas quem é o dono dessa casa? Vai aparecer? Se eu colocar ali o VT, aparece? O que foi, Daniel? Quem tá dentro dessa casa é a chave da questão? Solta o VT, quero ver, então. Solta o VT. Olha lá. Desastrado. Parou! O que o meu namorado tá fazendo ali? Parou! É o seu namorado? Sim. É o seu namorado? É. Solta a imagem. Solta a imagem. Solta a imagem. É o seu namorado? O que ele está fazendo ali? O seu namorado? O meu irmão. Quem vai entrar aqui? Será? É o seu namorado? O seu irmão? Quem é que vai entrar aqui agora? Quer saber? Quero. Pode entrar. Abre a porta. Bom dia, João. Bom dia. Quem é você, safada? Não foi seu irmão. Você é a piranha que aparece no vídeo. Não foi seu irmão. É você que tá no vídeo, né? Peraí, peraí. O que você tá fazendo ali? Senta, Azuze, calma. Você quer que eu fale ou não quer? Porque se você ficar falando na minha orelha, eu não vou falar nada. Você é safada. O que você tá fazendo ali no vídeo? Eu, safada? Sim. Eu, safada. Não fala assim da moça. Como que você sabe? Eu não falei nada pra você ainda? Exatamente. Ô, Sueli, você não pode falar assim da moça. Você nem conhece a mulher, meu. Fala a vocês. Olha, desculpa. Você é a Angélica? Isso. Ok. Angélica, muito prazer. Muito obrigado por você ter vindo aqui no programa. É o seguinte. É aí, ó. O mistério todo, você vai desvendar desse mistério todo. A Sueli vai ficar furiosa. Você sabe que vai. Já tá, né? Sim, já tá. Já tá, vai ficar mais. Agora, eu te peço desculpas. Ela tá um pouco exaltada, né? Lógico que ele tá exaltada porque ela tá preocupada. Porque ela viu situações, né, Sueli? Sim. Então, mas... É, obviamente, ela ficou um pouco mais alterada. Então, em nome do programa, eu peço desculpa. Agora, você também... Por que você não queria assinar o documento pra entrar? Então, porque o que eu tenho pra falar é muito grave. É grave? É. Ela não vai gostar. Se é o que o Daniel me falou, não vai e é mesmo grave. Eu só vim, eu só vim hoje porque o irmão dela me pediu. Porque o irmão dela não me pediu. Sim, porque eles não se dão bem. Certo. E ele não queria comparecer, ele não queria se envolver mais nesse problema. E você igual ele, safada. Não. Safada é você, você não tem que ficar falando de mim. Você é safada. Você é safada. Safada é você, você não tem que ficar falando de mim. Você nem conhece ela, Sueli? Você nem me conhece. Vocês dois. Você nem me conhece. Bom, é o seguinte, você tá pronta pra dizer pra ela? Eu tô. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Tenho. Olha, nós temos aqui um depoimento do Samuel, não temos? Bota aqui o VT do Samuel. Bota aqui o VT do Samuel. Oi, João Pebre, tudo bem? Tudo bem, querida. Então, cara, eu não vou no palco, não quero ir no palco, não quero ver a Sueli. Cara, não tá acredito que a Samuel fez comigo. Sueli, você colocada detetiva atrás de mim, meu, você não tem que colocar detetiva atrás de mim, não. Eu que palhaçando detetiva de casa, eu que tenho colocado detetiva atrás de você. Então, realmente você quer saber o que aconteceu? Porque eu não quero nem olhar na sua cara. Então, realmente o que aconteceu foi eu. Parou! Parou. Quem vai dizer é ela. Você quer dizer mesmo? Eu quero. Muito bem, tô voltando. É agora, hein? Parou aqui com o palco Angélica. A Sueli pediu pra seguir o irmão dela, botou o detetive do programa atrás do irmão dela. O irmão dela não compareceu, mas gravou um vídeo e mandou representá-lo pela Angélica que tá aqui no palco. Sueli, presta bem atenção que eu vou te dizer. Você vai ter que ter muito controle. Tenha controle. Se não, do jeito que você tá alterado, você vai... A coisa já não tá fácil. Angélica, você é amiga do Samuel? Sou. Há algum tempo. Há algum tempo. E ele pediu então pra você vir no nome dele pra... Sim. Eu conheci ele na balada, né? Porque ele é safado, por isso. Não teve coragem de vir aqui. Mas por que você tá preocupada com o seu irmão? Porque ele não teve coragem de vir. Ele não pode sair? Bom, você tá pronta pra dizer? Tem certeza? É isso que você quer fazer? Sim. Pode então dizer pra ela qual é esse mistério todo aí. Por que você veio representando o irmão dela pra revelar pra ela aí? Bom, Sueli, já faz um tempo que eu conheço o seu irmão, né? Sim. Você é igual a ele? Ele me apresentou o seu namorado e a gente tá saindo. Sim. Você é louca? Não, eu sou louca. Você é louca? Eu sou louca? Você é 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 safada? Você é safada? É ele que te deve satisfazer? Não sou... É isso. Agora você vai ter que... Você é isso. Agora você vai ter que resolver. Ou fica nós duas com ele... Nós duas com ele? Ou você termina um pouco mais duas. Eu não vou ter essa discussão. Você acha do ruim, reclama com ele. Eu não te devo. Entendeu? Você não vai ficar com ele. Você não vai ficar com ele. Suelen. 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 Suelen, vai ali, por favor. Pelo amor de Deus. Vai ali. Pelo amor de Deus. O clima tá... Fica à vontade. Eu vou me despedir do telespectado aqui. Olha, muito obrigado pelo seu carinho. Desculpa aí o tumulto todo. Desculpa, viu? Qualquer coisa e tal. Fica com Deus. Desculpa, Suelen também. Mas olha, não pode ter esse tipo de atrito. Até amanhã, Brasil. Fica com Deus. Tchau, tchau. João Cleber. Tchau, tchau.